E aí pessoal, beleza? Tamo de volta a mais um vídeo, resumo da semana, bora? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Resgate dos prêmios da primeira fase do Conquiste o Trono, muito bacana, eu já peguei o meu, coloquei o motoqueiro branco, bora pro próximo? É, tá bom. Promoção da semana, 50% de desconto na Playstation Store. É, Crash Bandicoot 4, is about time, tá um preço muito bacana, hein? Um desconto, show de bola, bora pro próximo? Lembrando, todos os links na descrição do vídeo. Legal e bonito. Ubisoft 50 e... Quê? 50? Nossa. Ubisoft, 35 anos, dará até 5.500 reais diariamente em prêmios aos ganhadores, bacana? Vou deixar também o link... O link também na descrição do vídeo, é só clicar aqui, participar e ganhar, beleza? Bora pro próximo? Ai, delícia. The King of Fighter 15, demo, open beta, ó, tá bacana, na Playstation Store, hein? Tá disponível nesse final de semana, ainda dá pra jogar hoje, hein? Bora pro próximo? Eu não quero! Tom Cleans, Splinter Cell, teoria do caos, de graça na Ubisoft, hein? Mais uma da Ubisoft, link também na descrição do vídeo, tá bacana o jogo, hein? Escuridão total, bora pro próximo? É claro! Acesso gratuito do dia 18 até o dia 22 de novembro. Call of Duty Vanguard, tá gratuito pra jogar? Bora! Plataforma Playstation, Xbox e PC. Bora pro próximo? Opa! Destiny 2. Localização do churro, hein? Ele tá onde mesmo? Eu não sei. É isso aí, pessoal. Se você gostou das dicas aí dos vídeos, dá um joinha, compartilha, inscreve-se no canal. É nóis, nada! De todo o povo brasileiro... De todo o povo brasileiro...